Na última semana, líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova Iorque para o encontro na Assembleia Geral. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, definiu o cenário para o 70º debate geral, pedindo aos líderes mundiais para transformarem as promessas no papel em ação, apoiando uma nova e ousada agenda de sustentabilidade que tem o objetivo de acabar com a pobreza e construir um futuro sustentável para todos. Nosso objetivo é claro, nossa missão é possível e nossa destinação está em nosso lugar, em termos de pobreza em 2030, em vida para a paz e dignidade para todos. Os 193 membros da Assembleia Geral adotaram recentemente a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, em conjunto com 17 novos objetivos globais que substituem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que expiram no final deste ano. O presidente da 70ª Sessão da Assembleia destacou que, para realizar esses novos objetivos, o mundo não pode confiar apenas no modelo tradicional de crescimento dos últimos anos. Mais de 150 líderes levaram para o pódio discursos centrados em assuntos globais, tais como o combate ao terrorismo, a luta contra as alterações climáticas e a resolução da crise de imigrantes e refugiados na Europa. A maior crise de refugiados e imigrantes desde a Segunda Guerra Mundial tomou o centro do palco da ONU com uma reunião que proporcionou uma oportunidade para os Estados-membros discutirem os desafios e as responsabilidades relacionadas à crise. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, mais de 500 mil pessoas atravessaram o mar Mediterrâneo este ano em busca de segurança na Europa. Enquanto os países europeus se esforçam para lidar com este fluxo, funcionários da ONU destacaram a responsabilidade dos Estados de responder de forma responsável e humana. Mais de 150 líderes levaram para o debate discursos centrados em assuntos globais, tais como o combate ao terrorismo, a luta contra as alterações climáticas e a resolução da crise de imigrantes e refugiados na Europa. De acordo com o novo relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, com os avanços da medicina ajudando as pessoas a viverem vidas mais longas, espera-se que o número de pessoas com idade acima de 60 anos dobre até 2050, o que exigirá uma radical mudança social. Contrariando as suposições anteriores, o relatório concluiu que há muita pouca evidência de que os anos adicionais de vida estejam sendo experimentados em melhor estado de saúde do que foi para as gerações anteriores. O documento também rejeita o estereótipo dos idosos como frágeis e dependentes, afirmando que muitas das contribuições que eles fazem são esquecidas. Além disso, o relatório destaca que os governos devem assegurar políticas que permitam que as pessoas mais velhas continuem a ter participação na sociedade, evitando assim desigualdades que muitas vezes sustentam uma saúde precária em idade mais avançada.